Oi, gente! Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Eu me chamo Marjorie Umi. E eu sou o Daniel, esposo dela. Meu esposo. E hoje a gente vai trazer um vídeo bem legal pra vocês que é sobre a pronúncia de marcas internacionais. Mas as marcas é como que é a pronúncia em japonês. E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Vai ajudar muito na divulgação. E também, já deixa o seu like. E também compartilha com seus amigos esse vídeo. E também não deixa de me seguir no Instagram e também do Daniel. E roda a vinheta! Então, gente, como eu falei, hoje o assunto do vídeo vai ser sobre pronúncia de marcas em japonês. Até o Daniel estava falando aqui que realmente é engraçado, né? É bem diferente a pronúncia de algumas palavras. Sim, até difícil você entender que é a mesma marca. Mesmo eles falando a mesma palavra em inglês, por exemplo, quando você escuta um japonês falando parece uma coisa totalmente diferente e você não faz ideia do que ele está falando. Isso. Então a gente vai trazer aí algumas marcas. primeiro, né, começando com as redes sociais. Então a gente vai começar aí pela primeira. Vai, amor. Qual que é a primeira? YouTube. YouTube, gente, em japonês fala YouTube. Tá? É bem diferente. É bem diferente. É YouTube, YouTube. Aí depois vem em TikTok ou como os ingleses falam TikTok. TikTok. E como que é TikTok, né, em japonês, em Teik-toku. Teik-toku é bem... É, essa daí é difícil de saber. Se você não sabe o que é o que você está falando, isso aí não faz a mínima ideia. Teik-toku é bem diferente. Depois vem a Google, que é bem simples, né? Que todo mundo usa aí, né, para fazer pesquisa. E lá no Japão a gente chama de Gúguru. Gúguru, só para vocês aí verem como que é a pronúncia. Depois a gente tem Twitter, que a gente fala aqui no Brasil. Porque o pessoal de fora também fala Twitter, né? É meio estranho, acho meio forçado, mas... E em japonês, né? Twitter é... Tweet-a! Tá, gente? Nossa, você bem estranho. Tweet-a! Tá bom, gente? Então é... Quem aí vai estar no Twitter? E no Japão usa bastante? Usa? Usa. Não é negócio. Mais que Instagram, pesimbo e tudo? Eu acho que é. Aham, tudo bastante. Depois temos Instagram. Ou pode ser que Instagram, né? Não que eu saiba, tá? Eu não conheço todas essas em inglês, mas a gente vê o pessoal. O pessoal falando e tal. Eu falo que eu falo mais do que a gente usa no dia a dia mesmo, né? Não, e eu também, gente. Eu não tô morando no Japão, então talvez o jeito que eu tô falando talvez também não seja tão certo. Mas eu procurei na internet. Porque eu não vou estar do tour, tal. E outras pessoas também falando. Eu espero que esteja certo. E não vou especificar. E não vou especificar. Então, ó, gente. Instagram é insutaguramu. Tá bom, gente? Essa é bem estranha. Tá, e daí continuando, a gente tem o Facebook ou Facebook. Lá no Japão seria, né, Feisubuku. Mais fácil. Essa já a gente consegue entender se escutar. Você entende. Feisubuku. Tá, gente? E o outro, né, que a gente adora assistir aí, somos viciados aí em assistir, que é... Netflix. Netflix no Japão também, gente. Netflix tem muita, muita coisa lá. No Japão todo mundo assiste. Inclusive tem muita coisa oriental por causa também que tá... Tá bombando. Tá bombando. Então, no japonês, né, viraria Netofurikusu. Tá? Netofurikusu. Só que o pessoal lá não usa muito, né, falar assim... É muito comprido, parece, né? Não pra gente ir à Netflix. Então, eles usam de uma forma aí pra... Mais encurtada, que seria... Nehuri. Tá, gente? Agora, gente, saindo das redes sociais, a gente vai agora pra marcas, né, de loja. De marcas aí também. Mas também loja, né? De lojas em geral, loja de roupa... Isso, tem algumas até que não tem aqui no Brasil, gente. Mas lá é muito comum ter. Então, a gente trouxe aqui, mas tem nos Estados Unidos, né? Uhum. É, a primeira que a gente tem aqui, que é um nome estranho mesmo, é a Costco. Que daí é uma loja americana bem grande, com Walmart da vida, um negócio assim, que é a Costco. Tem tudo, né? Tem tudo. É uma loja de grandes apartamentos. No Japão também tem, gente. Os melhores preços que eu sei que é no Kossutoko. Tá, gente? Melhores preços na Kossutoko. É, Kossutoko. Só que parece que quando eu morava lá, a gente não falava o Kossutoko, sabe? Eu tava falando pro Dani, que acho que era Costco. Eu acho, tá, gente? Não sei se o pessoal do Japão fala isso também. Vocês me curtam também. Se alguém tiver alguma consideração das nossas pronúncias, comenta aí também, né? Por favor. Então, Kossutoko. Tá, gente? Depois vem a Zara. Daí Zara... Zara? Acho que eu não me vi que era Zara. É, Zara vira Zara. Se for, né? Só muda um pouco, acho que é a intonação. Aí depois temos Dior. A gente foi pras marcas chiques agora. É, a marca chique. No Japão, né? Com certeza tem várias lojas da Dior. Dior vira, então, de ouro. Dá pra entender. Dá. Depois temos a famosa Burberry, né? Que ficou famosa nos vídeos, que é Burberry. É, é verdade. E no Japão, né? Se você quer ir numa loja da Burberry, vira Bárbari. Tá, gente? Vocês querem aí comprar um tênizinho lindo? Ou aquele cachecol, né? Que é bem... Não, o cachecol. O cachecol que é super famoso, né? De chapotinho aí. É Bárbari. Aí depois temos Prada. Que em japonês, né? O pessoal se pronuncia Purada. 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 Aí temos uma loja que eu acho que aqui no Brasil não existe. Mas tem nos Estados Unidos, tem bastante na Europa também, que é H&M. E em japonês, então, né? Transformando tudo isso, vira H&M. H&M. Então seria essa marca aí lá. Tem bastante, gente. Inclusive vão fazer várias coisas. É, vão lá vender esses bons lá. É, o preço é bem bom. Aí depois tem a Half Lauren. Isso. E em japonês, gente, é tudo quadrado, né? Vira Harufuroren. Harufuroren. E agora, gente, saindo das marcas, né? A gente trouxe vários tipos aí de marca. A próxima vai ser de Fast Foods. Isso. Burger King. Essa é boa. Burger King é boa. Essa daí é difícil. Se alguém te convidar pra ir no Burger King, você não vai saber o que que é. Gente, em japonês é Baga Kingo. Baga Kingo. Como que? Baga? Não. Não, isso aqui você ainda tá falando, né? Explicando. Mas numa conversa ali no dia a dia, se você escutar, você não entende nada. Normalmente, assim, a quer ir pro Baga Kingo. A Tashua, Baga Kingo, Ni, Ikitai. Meu Deus do céu. Ui. Ui. Depois, aí, uma essa daqui é boa também. Desde que eu comecei a sair com a Marjorie, a família dela também falava, brincava assim. Ah, e as palavras em japonês? Você gosta? Já foi nesse e tal. O que você acha que é isso? E daí eles ficavam me perguntando como que era McDonald's em japonês. Eles falando a palavra em japonês, eu não fazia a menor ideia do que que eles estavam falando. Porque essa é estranha. Se você não souber do que que a pessoa tá falando, você nunca vai adivinhar. Então, gente, McDonald's no Japão é McDonald's. Vamos falar de novo. McDonald's. E claro, né, gente? Igual a gente fala que, ah, eu quero ir pro Mac. A gente não fala, ai, McDonald's. Então, lá também tem isso. Em vez de falar, né, McDonald's é McDonald's, a gente fala Mako. Então, Mako, Ni, Ikitai. Mako, pra gente, não sei. É o nosso Mac. Depois, a gente tem Starbucks. Em inglês é semelhante, né, que é Starbucks também. Que vão um pouquinho mais, vai fazer um pouco diferente. E no Japão, gente, é Sutabakusu. E agora saindo, né, gente, dessas marcas, até se vocês tiverem, né, alguma sugestão de alguma marca que a gente não falou aqui. Ou de outras coisas, alimentos, qualquer coisa. E depois a gente vai trazer a tradução pra vocês, pra gente fazer um vídeo aí legal. Pra gente também ir aprendendo junto aí em japonês. E agora a gente vai, né, pros celulares aí, as marcas de smartphone. Smartphone. Smartphone, tem também TV, computador. Então, são as principais marcas da ASA, né, que o pessoal usa lá. Então, a gente trouxe aí pra vocês a primeira. A primeira é a Samsung. Que também, se for falar inglês ali, também fica um pouco mais ligado. Samsung. Então, o Samsung, gente, como a gente fala aqui, né, o meu celular da Samsung, lá seria Samsung. 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 E agora, né, que a gente ama, que é a Apple, adoramos iPhone. Apple, é. Bom que aqui no Brasil, Apple, nos Estados Unidos é Apple, Apple, em qualquer lugar, menos no Japão. No Japão é como? Apuro. 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 Gente, então o vídeo de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, né, se vocês tiverem alguma sugestão aí de outro vídeo com algumas pronúncias, me mandem aqui nos comentários ou até lá no Instagram. A gente vai trazer aqui pra vocês um vídeo aí bem legal. Aham. Mais legal ainda. O próximo vai ser ainda melhor. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.